Afoga, desse jeito afoga, tem que fechar o colete Entra no momento Entra no momento A música? Canta Caralho, se eu errar aqui eu vou pegar o plano pau do cara, tá foda Fecha aí, Luba, vai você Ai, canta Perdão Eita, tá tremendo pra fechar o zíper Eu tenho medo, eu tô viado A tremedeira é essa A tremedeira é essa Vamos embora, vai dar bom Calma, calma Relaxa, relaxa Partiu? Bora, eu tô conseguindo Aqui também, ó Olha, tá dando coisa não, é só segurar Eu logo pra tu Tomei, watch Você gravou assim? Pula aí, ó, pula Não A receita ali no que é treino Pera aí, bota, bota, bota o negócio Eu tô aqui, eu tô aqui, vem Vai cura aqui, eu puro com você Quem acabou primeiro? Bora, a gente vai copiar, pô Cura lá Bora Cura primeiro, só Ele faz só que ele não faz Fica aqui, ó Fica sentado aqui E aí você se solta segurando É assim Vai, não limpa o motor não, manda puxar o motor pra dentro do cara Puxa não, tá nem neutro Senta aqui, ó Vem Senta, pô Aqui Tô com o meu pé aqui, cara Vem, 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 vem Vem, porra Vem, senta Puxa, fica perto de mim Eu tenho a questão que foi guinhada A questão foi bem a lugar fechada, não é aberto Bora Que medo é isso, rapaz? Só aqui, ó Luvão Você entra com isso aqui, um movimento é isso aqui, rapaz Só segura aí, calma aí Eu vou te falar só uma coisa pra você Você tira o medo da sua cabeça Porque você tá colocando problema na sua cabeça Eu não sei nada, eu me afoguei já, até trauma Mas você tá colocando na sua cabeça problema, bicho Para, meu, não tem nada Pelo amor de Deus Mas Gazinho, senta aqui onde eu tô, pô Senta Só senta, mano Ninguém vai te jogar, não É medo teu, ninguém vai brincar, não Pula direto Pula direto Entra aí com a prancha Você não vai achar o chão Ai, vou morrer, pô Eu tô medo, eu já me afoguei Você tá com um colete aí, rapaz Não é medo, é cabeça, rapaz Tira da sua cabeça, é isso, rapaz Não, fala aí, você lá Deixa eu puxar, cara Bora, Luvão, eu te espero aqui Eu fico aqui boiando e você vem Eu fico na água, tipo Boiando e você vem, pô Vai lá, junto, vai lá Conhece o Batista, conhece o Batista Mirando? Aqui, ó Tangola, ele também tinha medo pra cara da água Sabe como ele superou? Entrou, se jogou e entrou O colete viu que não ia apondar Aqui, ó, tô aqui Segura aqui, ó Que nem eu, ó Esse é o momento Eu preciso que você venha e você fica assim, ó Pra entender que o colete segura Confia, confia, pô, tô aqui, ó Pega a visão Vem cá, Luvão, vem cá, Luvão Vem cá, vem cá, ó Vamos colocar até dois coletes Você vai boiar, você vai boiar Você vai boiar pra caralho Vai boiar eterno Vai nem entrar na água, cuzão Vai nem molhar Vai, vai, Luvão, ó Ó, mas o Luvão é queimoso Fica quieto, isso não é fogo Entra lá, onde você tava lá? Ó, faz isso aqui, ó De bunda Se escorrega de bunda Se escorrega de bunda aqui, ó Vem o trocador escorrega O colete pra cima Deixa eu tirar o medo da cabeça dele Vem, tá acabando de frente Vem, confia, pai Tô aqui com você, pô Senta Vambora, pô Eu vou ajudar você a perder esse medo Vem comigo aqui, dá a mão Dá a mão Dá a mão, homem Vem, segura ele em mim Segura ele em mim, pô Bora? Eu não vou te puxar Você vai ter que soltar Aqui, ó Você é homem pra soltar, bora Eita, cabrão, cofone Bora, não, 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 não Bora Segura ele em mim Tá de boa Não, segura aqui, ó Eu você, pô Eu você Segura aqui, vem moral Não afoga não, cara Não afoga, vem Ah, puxa a lancha agora Solta aí Não, não é assim Solta aí, solta aí Solta, vem eu você aqui Solta esse, pô Segura as duas mãos aqui Bota outra mão aqui, Luvão Tem um negócio no pé, filho Não tem nada É água É água Você tá fazendo o pé, vem Bota duas mãos aqui na prancha Bota duas mãos aqui na prancha Bota duas mãos aqui, porra Aqui, ó Nem tô encoxando em nada Pode vir Vem, ó Ei, pô Ele não vai embora, mano Pera aí, pera aí Depois não Vai, você Vem aqui, homem Não, vem aqui, pô Vem aqui, homem Ei, você já conseguiu, pô Não, não deixa, pô Pode ir Pois, vem agora Foi cinquenta por cento, mano Já foi cinquenta por cento, eu confia E aí, me dá corda Não, pô Por que você quer corda? Porque qualquer corda, você se sente mais... Isso é questão de segura, né? Não é questão... É medo pra cucu, né? É, pô Descursos são discológicos Não é linda ficar ali em forção, não Você tem que ir na hora que você achar Não precisa que ele segure aqui, ó Vira a corda, tu pega Aqui, ó Duas mãos, ó Eu não quero entrar aqui... Eu não vou entrar aqui Imagina que não achasse Não, beleza, mas... Entra aí, então... Bora, você já conseguiu, pô Tu já entrou, cara A galera na live tá ali, não pega A galera na live tá ali, não É? A galera na live tá ali, não Ó, tem isso aqui também, ó Eu tiro o medo da sua cabeça Vai, cabrinho Vai, cabrinho Vai, cabrinho Ó, tô com o leite, ó Ó, tô com o leite, ó Ó, tô com o aparelho Não morreu, não Ei, ei Você quer morrer, cara A cabeça quer morrer agora, hein Bora, segura aqui, ó Morreu? Segura aqui, ó Morreu, não Segura só na prancha Segura só na prancha Segura na prancha Pera, pera, pera Pera aí, pera Deixa eu fazer o teste Deixa eu fazer o teste Bora Tira essa mão daí Ô Ô Vem Tira essa mão daí, pô Bora Aí, ó Não, mas tu... Você não precisa fazer o surf Mas tu vai entrar e dar uma nadada aqui, vem Ô, Luva Tu consegue Você tá colocando problema onde não tem Eu já me afoguei, eu quero me afogar do mundo Mas isso é... Mano, o que você afogou, o quê? Tem jacaré mesmo, hein? Tem não, é mentira Mas que jacaré O cara tá dizendo policial O policial vai dizer que você quer cair na morra Aqui não tem jacaré Se tiver jacaré, só fica em beira O jacaré é só morrendo Luva, você tá... Luva, você tá com colete, você tá com blusa de neoprene Rapaz, nem que você queira se matar, você consegue Por cima da projetão, Luva Bora aqui, ó Não, não, não Se você pular em cima, a projetão vai voar Vai voar aqui, mano Só entra aí, porra Aqui, ó Aqui, ó Segura assim, ó É Vai Tá toda pra você segurar Bota duas mãos nela Bota outra Caramba, larga Bota outra mão nela aqui pra frente Solta aí, solta aí Não tem como boiar, não Calma aí Peguei a visão, não Não tem como afundar, não Isso aí é o colete, porra Solta aí, solta aí, solta aí É, pô, sem pressão, deixa aí Vai sair, hein Vai sair Vamos colocar dois coletes no seu Bota dois coletes e você vai ficar melhor aí É, tô pesando você É bom, porra Segura aí, mano Segura aí, mano Vem aqui, fica segurando aqui, ó Aquele jeito, só fica na água pra você Ai, cabrinho Foi ele? Foi você mesmo que chutou, porra Foi você mesmo que chutou ele? Foi você mesmo que chutou ele? Não Então foi quem? Foi quem? Foi quem? Foi quem? Ó, Luva, Luva Calma aí, Luva Foi você que chutou ou foi quem? Foi ele, porra Foi ele mesmo Foi você mesmo que chutou, foi? Desculpa Foi você mesmo que chutou ele? Foi você mesmo que chutou ele? Foi, foi, foi eu Se não foi Se não foi Se não foi Luva Luva, Luva Filho Foi você mesmo que chutou ele, porra Filho Ei, bota o outro, carai Tá melhor Esse aqui tá afundando não, tá afundando não Não, você tá cheio de novo, carai Vai ficar mais alto ainda na água É teimoso, né? É Vem aqui com nós aqui, ó Segura aqui Bota a outra mão Tira a mão do barco Tira a mão do barco Bota aqui as duas aqui, porra Vem aqui, bota a mão aqui Não leva o barco não Vem aqui, bota a mão aqui Não leva o barco não Solta isso Solta um pouco Solta essa mão aí Ô, Luva Ô, Luva Ô, Luva Luva Tira essa mão aí Ó, vem cá Deixa eu só te falar uma coisa Senta aqui, seita aqui, rapidinho Senta aqui Não, pode deixar ele se afogar Não, 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 confie Confie em mim, confie Eu confio Confie, porra Confie, porra Confie, confie em mim Dê um confronto e confie nessa saúde Agora vou, vai, então vai Então vai Receba, bora Para, Gabriel Não Receba, vamos Vem cá, vova Ó, tem aqui também Ô, Luva Presta atenção, eu faço isso aqui Antes de você nascer Rapaz, eu sei o que eu estou fazendo Vamos botar dois coletinhos Eu sei que você vai flutuar melhor Muito melhor, cara Só escuta, bicho Escuta Você está aqui para aprender Desculpa, mãe Ó, vai É isso, porra Aí, ó Aí, ó Que nem neném, porra Não bota boiazinha no braço Mas foi mimado, mano Não quer morrer não, instrutor Tem um filho Tem dois vinhos Eita, dois Já assumiu o segundo, já Era só um Ontem passou na live o segundo Hoje ainda faz o terceiro ainda Neymar vem aí, Neymar Juno Neymar Juno Neymar Juno Nesse, Cristiane e Neymar Ele falou que dessa vez é a Marta que está vindo Fica em pé Fica em pé Fica em pé Fica em pé É só porque se ele precisar puxar Oi, 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 oi Era o que era, velho? Foi você mesmo que pegou no pé dele? Fui Foi eu não Foi quem? É oxa caralho, meu amor Tá zoando com toda a cara Aí não aconteceu Minha pica E aí, não vai deixar Desculpa aí, pessoal É porque, rapaziada da live Ele nunca viveu essas paradas, pô Primeira vez pra ele Tipo, como ele andou de elevador Primeira vez ele tinha medo Avião, primeira vez ele tinha medo Pra gente é normal Porque a gente vê sempre Mas pra ele, porra Ó o menino parado lá, pô É, pô Menino não, solta Pé, 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 pé Solta a mão, porra Você tem que ver aí Vai aí, Lu, vai aí, rapaz Vai aí, rapaz Solta aí Ó, achou a estitura Vem comigo Solta aí Solta essa mão, pô Tô aqui Ô, você não confia em nós que tá aqui, mano Solta essa mão, pô Segura aqui, ó Segura aqui, ó Segura aqui, ó Não liga não, é sério Segura na prancha Segura na prancha, com a mão Segura na prancha com a mão Puxa e perusa Não, não, não A gente vai, mãe Tá de boa, pô está muito de pé, não puxa não, boa juro, juro é você, está de boa mas me leve lá, me leve lá não, vou te levar não, não, amanhã me leve lá, me leve lá ei meu chocobal vai te levar vai te levar ele tem medo, traz, traz você vai me matar você vai me matar aí meu, pega vem, só segura aí, está vendo não, segura fica em cima me escuta para eu te botar na prancha porra espera aí porra, pega visão puxa aí filha, filho da festa nadei, nadei, pronto, nadei vai cabrito vai vai calma, relaxa, bota a mão aqui na prancha o judy já me me afundando o cabrito é um cabrinho olha, eu estava, olha, fica até quieto quando ele trocar para lá você é esse aqui, o meu é aqui esse lado né, é o meu é aqui mesmo quer que eu vá primeiro? você é lá, deixa o marco lá molhou dentro luva? molhou dentro o que? a camisa vai né vai deixa eu pegar um colete aí pega esse aqui, vai vai segura leve, ei trampa nuva nadu não nadei ainda, só a festa é cansada oh eu nadei seu caralho é bom nadar, viu, com você, todo mundo nadar cansei quanto metro foi, nadei? com cinco, com cinco chega na Bahia Rose todo mundo com nada e aí, vai bom? filé porque o cara não nada mano, se esse homem não entra no alvo imagina saltar de paraquedas não salta, quer dizer se ele entrar no avião, ele salta por que? você entra no avião? entra entra que que vai andar aí? eu aquele lá lá em cima que você pula? é que ele vai do outro lado não, mas entra só para entrar para subir para ver lá de cima entra já está pronto de resto nós cuida vamos lá de resto nós cuida se você entra no avião, o resto nós cuida aí no caso está por... vai você, Cabrinho ele vai trocar vai trocar desinsultou meu parceiro não, vai você não, vai você pera aí eu liguei para o cara do helicóptero que dia hoje? você é direita uma e pouquinho ele pousa e a gente vai lá para Boituba você vai assistir ou saltar você vai subir lá não, 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 deixa cá eu estou sentindo um negócio para nós não ir não sei o que é não vai na nossa eu estou sentindo um negócio para nós não ir calma ali pular de paraquedas não vai não não pular de jeito nenhum mas ainda deu uma ladadinha assim batendo mas depois você vai você vai perdendo o medo, tá ligado? pula aí sem colete para não ver pula aí, pula aí, pula aí não, 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 não se colete não pula, pula, pula pula, pula pula, pula pula o Lufa já nadando, rapaziada que é isso, Lufa? sem colete sem colete em dois minutos aí, olha vai com o Felps, porra vai com o Felps, olha caralho, Lufa, já aprendeu? receba pai como é, como é? Bata os pés não sei nadar na piscina piscina sabe, olha sabe cachorrinho tem que ser igual mãozinha aqui, olha e pezinho batendo afundo normal então é natural você ter medo isso que é lógico, é é é Lufa, mas olha é natural é Lufa, é Lufa com o colete você não vai afundar de jeito nenhum é, isso que tem que ter ciência aqui, olha, do jeito que eu estou aqui se eu bater o desespero eu afundo, tá ligado? bata aí para não ver se afundo não, eu vou não ver pô o dublê o dublê já é treinado na hora do filme tiver que fazer uma cena nadando é tem dois dublê aqui pra se brincar é tem dois dublê tem dois dublê vai lá vai lá não, mas ele é outro lado trocou? bora vai cabelo, vai você vai pro reto pô todo mundo na cara tem lá dois lá na frente dois lá na frente pô tu mudou porque ele abre na direita na frente eu sou o primeiro bota dois lá na frente tá abrindo também ele tá se afogando viu na hora que eu tava mais ele ele tava afundando você pegou eu e ele jogou pra baixo pra você ficar em cima então vai lá como é que vai? desculpa, foi sem querer eu tentando falar olha pra mim respira que eu ia botar você em cima da prancha no jeito que você ia tá tranquilão pô mas tu tava no desespero eu falei olha pra mim me escuta e você gritando pro barco Ju, volta, volta, volta mas você vai estar presta atenção de novo vai perdendo o medo pô tu vai entrar isso aí beleza se o cara se afogar o cara afunda de vez não tem como é impossível o carro do colete impossível ah, e o cara afunda primeiro pra poder engolir água se sente e põe embora o corpo boia lógico merda boia pô tu ia ficar boiando aqui vai baixar o cara aí hein vem boiando vai boiando não, mas se se afogar normalmente depois de um tempo não, o cara se afogando como é que broco mas se o cara se afogando depois normalmente não, eu caio me afogo não, eu já desço eu já desço não eu fico me batendo primeiro você vai ficar se batendo engolir água depois depois de dois minutos eu caio claro Vitor você já fez wake surf dá muito tempo não pode se afogar você já fez wake surf não pode se afogar você já fez wake surf bota o pé de trás mais pra trás ele não escuta tem... o pé de trás o pé de trás mais pra trás deixa, deixa ele sabe subir pelo menos a última vez subiu né vamos ver hoje se ele sabe vai foi só elogiar foi só elogiar chate não tem condição não pula aí de novo Luba pra se acostumar bota o bonete vai pulando devagarzinho entra quando o cara cair é que ele nunca entrou nunca, nunca porque que... você pagou a internet mano 600kbps impossível e aqui tá... cadê? ô Bruno vai indo pro outro lado ali do rio pra lá vai indo pra lá que é melhor o sinal tá bom